Olá meus amores, como você já leu no título, é isso mesmo, eu trouxe hoje uma erva para fazer um chá que é um verdadeiro estimulante, para dizer a verdade, para mim é o melhor estimulante do mundo eu já fiz um vídeo no canal falando desta erva para vários benefícios, mas hoje eu vou focar só nisso como estimulante, eu vou ensinar tanto as mulheres como os homens para poder tomar no seu dia a dia e também vou ensinar também para fazer, para curtir no azeite, para tomar no dia a dia e é só você ficar ligadinho comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar passo a passo bom, esta erva é a salsa parrilha, para quem não conhece, salsa parrilha é essa aqui e quando ela vem em lojas de produtos naturais, quando você compra, ela vem assim às vezes vem em cascas maiores e às vezes picadinha como essa aqui que está comigo vamos então para o chá, para você saber como vai fazer e como você vai tomar no seu dia a dia você vai colocar na primeira semana, durante sete dias, uma semana, um litro de água para ferver e já pode colocar junto a erva, você vai colocar cerca de 20 gramas da erva ou uma colher bem cheia de sopa se for a casca maior assim, do jeito que ela vem, você pega aí duas, mais ou menos, ou três, dependendo do tamanho dela é mais ou menos 20 gramas, calcule mais ou menos 20 gramas ou uma colher de sopa dessa bem cheia, dessa aqui picadinha já pode colocar a ferver junto com a água no seu fogão ou na sua chaleira elétrica agora é só deixar a água ferver por 10 minutos, porque ela veio em cascas, tá bom? então 10 minutos, e se a casca for maior também em 10 minutos, tá bom? então daqui 10 minutinhos eu volto com você, deixa agora começar a ferver já ferveu 10 minutos, agora é só você apagar o fogo do seu fogão e deixar esfriar ou da sua chaleira, então assim que esfriar eu volto com você já esfriou o chá? assim que esfriar o chá, você vai ver que você não tem mais um litro de chá aqui você colocou um litro de água, mas como ferveu 10 minutos aqui vai ter uns 750 a 800 ml de chá o que você vai fazer? você vai dividir essa medida que sobrou em 2 vezes, tá? para outros tipos de tratamento são 3 vezes ao dia, você divide em 3 vezes mas neste caso aqui, para este vídeo que estamos fazendo você vai dividir em 2 vezes, você vai tomar de 12 em 12 horas nos primeiros 7 dias, de 12 em 12 horas, tá bom? então é só você coar o chá e tomar então de 12 em 12 horas tanto homens como mulheres, nos 7 primeiros dias pode tomar de 12 em 12 horas, tá? agora quando for na segunda semana, os homens podem continuar tomando de 12 em 12 horas mas a mulher não, já vai ter que tomar só uma vez ao dia ou seja, para a mulher a partir da segunda semana vai ser uma vez ao dia ou então essa medida vai dar para 2 dias, pode guardar dentro da geladeira para 2 dias os homens podem continuar durante 14 dias, de 12 em 12 horas agora na terceira semana, os homens também não vão mais tomar de 12 em 12 horas vai tomar apenas uma vez ao dia e as mulheres vão tomar 3 vezes na semana se você vê que ainda há necessidade na sua vida, no seu dia a dia você ainda está precisando mais de estimulante, você continua tomando 3 vezes na semana as mulheres, tá? mas os homens não podem continuar tomando uma vez ao dia enquanto houver necessidade bom, para não ficar dúvida, eu vou escrever no comentário fixo, tá? vai ser meu primeiro comentário ali, explicando detalhes direitinho para você homem, para você mulher se você não entendeu direito, eu vou deixar escrito então no primeiro comentário fixo aqui no próprio vídeo, tá bom? agora eu vou te ensinar como você vai fazer para curtir o seu azeite com a erva você vai precisar apenas de uma colher de sopa da casca de salsa parrilha então se for a casca grande, você quebra um pedaço para colocar dentro se vier pequenininho igual a mim assim, é só você colocar uma colher dentro do vidro de azeite extra virgem você vai colocar essa colher uma colher vai agitar o vidro e vai deixar curtir por 21 dias todos os dias você vai pegar esse vidro e vai fazer assim vai dar uma mexida nele, tá? uma vez no dia é suficiente e vai deixar 21 dias após 21 dias, você pega uma colher de sopa desse azeite, tá? não precisa ser com a casca, você pode coar e colocar na sua comida ou se você não gosta de azeite da comida você toma então com água uma vez ao dia vai te trazer vários benefícios eu vou deixar para você um vídeo aqui na descrição do vídeo vai ser o primeiro link onde eu falo sobre a casca sobre a erva de salsa parrilha, tá? então eu vou deixar para você todos os benefícios você não vai ter só esse benefício não você vai ter muito mais esse vídeo é só disso que eu estou falando mas tem muito mais nesse vídeo só você olhar você vai ver todos os benefícios agora para este benefício de hoje é desse jeito que você vai tomar vou deixar também escrito então, como falei no primeiro comentário fixo para você se tiver alguma dúvida vai estar escrito lá para você ok? espero que você tenha gostado do meu vídeo de hoje muito obrigada pelo carinho por ter assistido meu vídeo fiquem com Deus beijos tchau, tchau